Nossos antepassados plantavam os alimentos, depois colhiam, depois quando estavam com fome pensavam no que iam comer, picavam, descascavam, cozinhavam, cheiravam, então eles tinham muito contato com o alimento. Não é o que acontece com a gente hoje. Além de não plantarmos mais, muita gente nunca vai no supermercado, então a pessoa não escolhe as frutas, não escolhe as verduras, a pessoa nunca cozinha, tem gente que nunca usa o fogão de casa. E a pessoa come rápido, então ela chega num self-service, chega num restaurante, aquilo, pega qualquer alimento, usa o horário do almoço para resolver problema, fica pendurado no celular, nem olha para a comida. Isso é muito ruim para a digestão. Quando nós sentimos o cheiro, quando nós olhamos, quando nós pensamos no alimento, nós começamos a produzir ácido clorídrico. Por que muita gente come e fala que a comida caiu como um tijolo, caiu mal? Porque a pessoa tem hipocloridria. A hipocloridria pode acontecer porque a pessoa está sempre com pressa, comendo depressa, nem mastiga, e ao passo que aquela pessoa que vai com calma, relaxa antes de almoçar, senta na mesa, deixa o celular de lado, mastiga bem, você tem 32 dentes, mastigue aí 32 vezes, porque isso vai mandar mensagens para o seu cérebro para preparar o seu organismo todo, inclusive produzir mais ácido clorídrico. E o ácido clorídrico é fundamental para que a gente consiga digerir, por exemplo, proteína. Então tem gente que come carne e vai ficar aí horas e horas e horas, às vezes até um dia inteiro arrotando, enquanto outras pessoas comem e rapidinho já sentem fome de novo. Então essa pessoa produz muito ácido clorídrico, enquanto aquela que não mastiga, que não presta atenção no alimento, que produz pouco ácido clorídrico, vai ter muito mais dificuldade de digerir alimentos que contêm proteína, não só as carnes, mas também as leguminosas, como feijão, ervilha, lentilha, grão-de-bico. Então mastigue bem, relaxe antes de comer, vá com calma e esqueça o celular. A outra questão que é muito associada à hipocloridria é a carência nutricional. A principal é a carência de zinco. Então o zinco, ele é um mineral que está muito presente nos frutos do mar, está muito presente em sementes, como semente de abóbora, semente de girassol, e quantas pessoas nunca consomem esse tipo de alimento? E o zinco, ele é muito mobilizado em situações de estresse, quando a imunidade cai, ele é muito importante também para o sistema imune. Então se o seu sistema imune já está precisando muito de zinco, às vezes não sobra para a digestão, a digestão piora realmente. Mas outros nutrientes também interferem ali na digestão. Vitamina A, que é super importante para o reparo da mucosa gástrica, vitamina D, vitamina B5. Então um bom estado nutricional é fundamental para a sua digestão. E se você não estiver, então, conseguindo digerir bem os alimentos, se eles não estão caindo bem, procure um nutricionista. Talvez você precise de uma suplementação, mas lembre, também precisa dormir bem, precisa também relaxar antes das refeições, precisa mastigar muito bem. 32 dentes, 32 vezes mastigando. E, além disso, se você tem hipocloridria, não tome água, não tome refrigerante, não tome suco nos horários das refeições, porque você vai diluir muito o ácido clorídrico, você já tem pouco, e aí vai digerir pior ainda.